Moça, vamos lá, ó, me arrependi, não arrependeu nada, agora não tem mais bosta, vamos lá, Nalara Jesus, ah, é muito alto, você vai ficar pertinho de Jesus, viu? Ai, Naclara, calma, deixa escurando você, depois a gente solta, tá? Se você quiser, não, melhor, calma, deixa assim, solta? É, olha, os repetidos especiais! Ai, que bosta, eu vou chorar, nervoso, que susto, eu não tô conseguindo ver, quando ele estiver em qualquer punha, vai, ó, ó, vai Ai, meu Deus, me arrependi, ai, meu Deus, me arrependi, ai, meu Deus, me arrependi, meu cabelo Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, ai, você está me arrependi, meu Deus, meu cabelo Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, aleluia, aleluia, ai, eu tô muito longe, eu tô muito longe, eu tô tremendo, eu tô tremendo Essa foi a pior, essa foi a pior, olha, ainda bem que a gente já foi, essa foi a pior vez que eu fui na minha vida Jesus, eu te amo, foi a melhor, a mágica de caldo do universo Ai, Jesus, eu te amo, eu não sinto minhas pernas A gente desceu de cabeça pra baixo Ai, irmã A gente desceu de cabeça pra baixo Levanta a perna, levanta a perna Ai, eu não sinto minhas pernas Meu cabelo Gente, até eu tô tremendo, vocês não estão entendendo Ai, meu Deus